A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O soja, o milho, o trigo e o algodão Deus te rico, o sol vai eclodir Faz pulsar mais forte o coração Do teu filho feliz a sorrir Nova aurora, querido recanto Outro igual a seguro não há És colmeia de paz e encanto No oeste do meu Paraná No oeste do meu Paraná